Música Sete, duas Sete, duas e meia Oito Oito, uma Oito, duas Primeira qualidade, como é que se chama isso? Está escrito em estrangeiro por duas e mais Oito, uma Duas, três Agora Está aqui uma saca de fronta Vai ser esta Vai para para lá um Bola, laranjas, bom Bananas, sete quilos de peso Mais ou menos Oito, oito, laranjas Peso Quanto é que vale? Ninguém gosta de fruta Era de facto que está tão barata Cinco Seis Sete Oito Nove Vai ser, sem dúvida, só seis Trinta e eu Mas como foi, senhora roubada Nove, uma Duas Três Quanto é que vale? Quanto é que vale? Dez 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 Dez, uma Dez, duas Até João que sabe que é ofrecida Dez, duas e meia Dez, três Dez 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 Cinco, duas, três, um quarto, três, pão do lado do moinho, dez, dez, tem quilo e meio a passar, e fora a caixa, dez, uma, dez, duas e meia, três menos um quarto, três, vinho de gatão do moinho, são três garrafas de grande qualidade, quanto é que vale? Quanto é que vale três garrafas de vinho? Duas, este é o vinho primeiro, seis, duas, duas e meia, três, Quanto é que vale? Cinco, dez, uma, dez, duas, aí o prato também é incluído, três, dois, meia, dez, três, uma pá que vem da China, mas é, Quanto é que vale uma pá? Cinco, cinco, hein? Vinte, vinte e cinco, já não vai pra vinte e três agora, anda lá, agora fala, Vinte e cinco, uma, vinte e cinco, uma, ainda é melhor, do mal ao mesmo, vinte e cinco, uma, vinte e cinco, duas, vinte e cinco, três, Sete, sete, sete.